Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão E a África tu ruim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas com moderação Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão E a África tu ruim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas vale com moderação Tô pequeno e virado, sigo o anonimato Só resenha com os chatos em Riviera Tudo esquematizado, dez minas só pra três caras Sumiu da favela Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão E a África tu ruim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas vale com moderação Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tô pequeno e virado Vou no anonimato Só resenha com os chatos em Riviera Nada foi por acaso, tudo esquematizado Dez minas pra três caras Sumiu da favela Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão Mas é que a África tu ruim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas vale com moderação Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão É que a África tu ruim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas com moderação Pode até falar de mim, mas com moderação Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tô, 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 tô